Eu sou baranga, mas sei que pode dar uma ice kiss. Sou da madruga, mas gosto de ser bem tratada de manhã. Eu topo tudo, mas também tenho um ponto fraco. Os shorts curtos não tenho nenhum segredo por isso. Sei quando fui amada, conheço a vergonha de quem me ama. Eu vou tirar você dessa vida. Em meia hora eu me volto. Eu sou o super-herói Playboy. Minhas armas, 50 cordas do vosso e o talão de chefe do meu pai. Super-herói Playboy! Super-herói Playboy! Super-herói Playboy! Eu ofereço a vida pessoal das quantificações do meu pai. Sou tão preencivo com elas. Sei que brilham tanto entre si para mais tarde conseguirem seu filho. Para você, criança e amizade de mais melhor! Super-herói Playboy! Super-herói Playboy! Super-herói Playboy! Super-herói Playboy! Eu sou baranga, mas sei que pode dar uma ice kiss. Eu sou da madruta, mas gosta de ser bem cantada de mim não. Eu sou muito bruto, mas também de mim sou muito fraco. Eu sou só sufrido, mas não tenho nem um segredo bonito. Sei quando fui amada, conheço a vergonha de quem me ama. Sim! Você évan, né? Expeça cansa. Com eu erros, preenção. Verói Playboy! Tem coisas que pra te dizer. Que é isso aí? Preciso esconder a voz Preciso chegar perto A boca em seu oufim Fuxiado, fuxiado Fuxiado, fuxiado Fuxiado, fuxiado Tente acordar, te pagar Fuxiado, fuxiado, fuxiado Fuxiado, fuxiado, fuxiado Fuxiado, fuxiado, fuxiado Fuxiado, fuxiado, fuxiado Fuxiado, 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 fuxiado